Música O jogo faz o primeiro golo, aqui está ele Djoulou, Frank Djoulou Bela arrancada, era um jogador de ruptura Que podia com a sua capacidade física explorar Frank Djoulou Esperança de Lagos A equipa do Esperança à procura do empate Atenção ao contra-ataque da equipa do Olharense Vai Djoulou Marfinense Leva tudo à frente, pode dar à direita para Ricardo Matos Não deu, chutou e marca Grande jogada de Djoulou Marfinense a fazer 2 a 0 para o Olharense Estava a pedir o passe Estava a ver que o passe era a melhor opção Pelo menos parecia Ele não deu, insistiu, insistiu Foi egoísta, uma avançada, uma média ofensiva Às vezes tem de ser egoísta E esse egoísmo resultou 2 a 0 para o Olharense Golo de Djoulou, Frank Djoulou Marfinense Golo de Djoulou, Frank 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 Ducou, Frank Djoulou, Frank Ducou, 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 Frank Ducou. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.